tururu, tutu, tuu e lá vamos lá viajar estamos aonde Sanjay? base aérea de canoas gente, do dia das crianças olha um drone por ai gente, estamos aqui na base aérea viemos ver o tchuuu ai gente, to medo de falar errado alguma coisa de fumaça com os aviões e vamos ver o que tem ai e é bem legal vamos lá olha um drone lá olha um drone lá ai vamos lá ai gente parece do filme do tal ai não lembro o que que legal show de bola vamo lá o que que é Karel? o que? vamo pra lá ai que legal que legal olha o que tem aqui ai que legal hoje foi ele que inventou a reta hoje foi ele hoje é ele ah lá ta ó lá ta o nome ai ai que legal Show Olha esse motão aí, gente Só que me falta o cinso Muita gente da vinte Um zonzinho Um zonzinho Uau, parece muito real Um paraquedas Música 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 Quem quer essa fotografia? Pelo afim de cabeceira Puxada Ai meu Deus É muito bonito esse avião, não é mesmo? Completa no solo De canoas então A esquadrilha da fumaça Música Olha só Música Música Com quantos aviões A esquadrilha da fumaça Realiza PNA A resposta está Errada Música Música Pra você e pra minha mãe Música O descontinho e a pipoca lá Tá? Levinho Levinho, que idade tem? Levinho, que idade você tem? Música 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 Olha aí, tá desesperado atrás da banda do exército que tá tocando aí E nós chegamos, olha eles Música Música O que o canal tá vendo? Música Música Aí tá ele Música Música Olha o desespero Música Esse que não tem violino Música 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 Tá vindo, tá vindo, tá vindo Eles vão fazer a aproximação na ala, um do ladinho do outro E vão arremeter, igual estava fazendo o pampa vermelho Reparem o seu coração Está aqui esperando dois aviões Tá vindo, tá vindo, tá vindo Eles estão vendo, eles estão vendo Eles estão vendo o lado do lado direito Vai maestro, só na caixa, maestro Olha a carinha do Caléo procurando Essa é a fila da pipoca? Cadê Caléo? Então deu certo a chamada da pipoca ali Caléo, ai que legal, deu assim Tá vindo, tá vindo, tá vindo Vem, vamos Cadê, cadê, cadê Tá vindo, Caléo Caléo, tá vindo, Caléo Tá vindo Caléo, tu viu Cara de coruja Cara de coruja É meio parêntese aí Gostei dele, cadê o meu celular dele Tu viu o avião? Não, tá quentinho Tu viu, ele Tu deu tchau Tu viu Olha onde é que tá Onde tá Olha, acho que eu vi De passarinho, gente Quer outro, quer outro É outro? Não tem mais Não tem mais Lá, lá tá ele Com os sete aviões Vocês estão conseguindo enxergar, gente Tem uns pontos Olha isso daí, gente Tô mostrando, dá pra ver os pontinhos E eu pensei, ué, mas tem um monte de pipa Gente, não é pessoas Eles estão descendo de paraquedas Olha que legal Onde é que vão cair, será? Uau Olha isso aqui Quem que vai cair primeiro, será? O avião que largou ele já foi, ó Oiei, vamos ver Olha, gente, ó Olha lá, gente Que legal O que é? O que é? O que é isso? Eu acredito Não tem como essa Imagina, tá voando Da cima da canapé Aqueles dois ali nem caíram É? É? Nossa! Ai, que lindo! Sam, é a bandeira do Brasil! Show! Estou dando! Olha que lindo, gente! Vai pra onde, homem? Vai cair aqui, nós? Conduzida! Aqui, nós! Pelo capital chinês! Rio Grande do Sul! Brasil, unidos pelo fascismo! Que fato, hein? Que legal, cara! A gente vai começar o show, galera! A gente não aguenta de frio, que tá um frio aqui danado! Mas bora lá! Não vou perder essa! Lá os fotógrafos estão todos juntos! Tudo no meio privilegiado lá, gente! Estão vendo? Fotógrafo, ó! Privilegiado! Ai, gente! Que legal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Você viu que tem dentro da rede de avião? Ai, que lindo! Muito lindo! O que eles vão fazer? Por onde eles vão? O que eles estão fazendo, senhor? Os Valores Olha ali gente, os passarinhos vieram se demonstrar Olha lá Como fica o tamanho diferente a um que está mais perto que o maior Olha os meus olhos Nossa Lidia Olha a passage Paraения Fica Fica Ficina O que você quer dizer? Apoio! O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ahn! Estão bem carinhos! Olha gente! Tá bom! Tá bom! Tinha de pedido! Tá chorando outra vez! Olha só! Esse cara é branco agora! Oh my God! Não, 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 não. Quer ver? Vamos! Não, não! Por ser ele não dá! Não, não! Vamos lá! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Tr Personen Zero Música 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 Olha só Olha só Música 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 E depois da cabeça. Loucura cara, loucura. Matam-se a chance de passarinhos vindo aí. Passarinhos fazendo também agrobacia com aquele queijo. Tem ali na frente, ó. Passar, cabelo. Estou espontando a cabeça. Parece que está. Quadro e a frente. Está faltando? Agora é o Pinto que vai fazer a manobra. Na frente. Vamos lá, tá? Na frente. Eu não vou fazer nada. Aqui é tremendo, tá? É. É só tudo isso, tá vendo? E vem onde dois de lá E vem dois de lá E vão se cruzar, vamos ver, vamos ver Uau Tchau 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 Tchau